Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma solução pra poder te conhecer Te amar, te amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E se já me disse novo, destruiu meu coração Meu coração, meu coração Meu coração Agora eu quero fugir de tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Eu queria te dizer que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar como é lindo se amar O meu pobre coração não consegue entender Não arruma solução pra poder te conhecer Me amar, me amar O meu dia escureceu, minha noite se perdeu Não consigo me arruma solução Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver, minha vida era você E se já me disse novo, destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir de tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Agora eu quero fugir de tudo que livra você Pensei que o meu amor era pra nós dois Você não quis nem tentar Você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Nessa solidão Não, 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 não Obrigado.